Mesmo querendo não posso Ser sincera, pois nos meus sonhos eu me confesso E nestes sonhos voam fantasias Que muita insônia me causarão Agora mesmo queria ver-te Estar contigo sob a luz da lua Mas essa luz não me deixa dizer-te Que quer viver nova emoção O caleidoscópio é meu coração Luz da lua e este amor Eu me trago no meu caminho E aqui sozinha eu te pergunto Terei de novo o mesmo carinho Será que um dia ele voltará Com o teu brilho e seu olhar Então o amor renascerá E aí